Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês que querem dar um up no cabelo de vocês que muitas vezes fica com a ponta fininha. O meu na verdade acho que não está nem precisando muito porque com o tratamento que eu estou fazendo com o tônico e o óleo bomba do anis estrelado estou sentindo meu cabelo bem mais encorpado. Mas essa dica de hoje é para vocês que querem dar um up nas pontas dar um volume, porque às vezes a gente lava e as pontas não ficam bacanas. Hoje meu cabelo está meio estranho nas pontas Então se você quer dar uma definida na ponta, quer deixar as pontas do seu cabelo bem bonitas Eu vou te ensinar como fazer cachos nas pontas dos seus cabelos. Cachos que duram bastante até a sua próxima lavagem Os meus cachos duram em torno de dois ou três dias É bem facinho, super prático e você vai ficar com cachos divos Então vamos lá começar. Ah, deixa eu te dizer antes o que você vai precisar Você vai precisar de grampo ou dessas presilinhas para estar prendendo Papel alumínio Um protetor térmico Eu vou usar esse da Unique One E a prancha, né? Então vamos lá Você vai começar jogando o seu cabelo todo para frente E vamos fazer um rabo de cavalo na testa Nossa, também vai precisar de uma xuxinha para prender o cabelo Pronto Com o rabo feito Você vai separar mexinhas Eu gosto de usar esta escova aqui para pentear meu cabelo Que ela desembaraça sem quebrar as pontas nem os fios Meu cabelo já está na hora de cortar Mas eu não quero cortar ainda, vou esperar mais um pouco Agora o que eu faço? Vou passar o protetor térmico Ai que delícia esse produto Bom demais É no cabelo seco mesmo Fiquei com esses dias de frio Não dá para fazer aqueles cachos enrolados na meia E deixar o cabelo secar assim, sozinho, né? Eu só estou lavando o cabelo durante o dia De noite não consigo Muito frio Então você passa bem E aí nós vamos separar as mexinhas e vamos enrolar Vou colocar a prancha para esquentar agora E a minha prancha, ela já é a babyliss Está velhinha a bichinha, já tem muito tempo que eu tenho ela Ela tem 5 temperaturas, eu coloco ela na segunda Já é o suficiente Porque você vai fazer a mexinha, mas não vai deixar muito tempo Não precisa estar muito quente a temperatura Você enrola os dedos Deixa bem redondinho Aí a gente vai colocar dentro do papel alumínio Vou pegar um quadradinho Você coloca aqui e dobra dentro Dobra as pontinhas Para o cabelo ficar dentro Aí você vem com a prancha Só apertando Deixa uns 5 segundinhos Deixa bem fechadinho E de pato para segurar Não pode pegar muito cabelo, tá? Senão depois, na hora de colocar a prancha Na hora de apertar na prancha Fica muito grosso Aí não segura direito O cacheado O bom de você fazer virada para frente É que você faz bem facinho Do jeito que você está olhando Fica bem simples de fazer Se você já está gostando E já sabe que esse cacho vai ficar top Já vai deixando o seu like aí Já se inscreve no canal Já compartilha aí com as amigas Para sair arrasando No fim de semana Com os cabelos vivos Uma dica boa é vocês sempre segurarem bem na pontinha Do cabelo Para ele não ficar reto Está esticado Aqui é a pontinha bem no meio desse círculo Que você está fazendo a rosquinha aqui Para ela não ficar esticada depois Quando vocês olharem Olha está vendo a pontinha Segura ela aqui bem no finalzinho Parece que está aqui dentro Pronto e é isso Agora tem que esperar esfriar Se vocês quiserem Pode bater o secador no frio Mas eu gosto de esperar secar Porque assim ele fixa melhor O cacheado E depois desse eu soltar Tira a xuxinha E o seu cabelo vai estar pronto E eu já volto já já Voltei Agora já esfiou Aproveitei para ir ali Fazer um cafezinho Vamos soltar Desembrulha Da forma que você embrulhou Olha só que coisa mais linda E o mais bacana De quando você faz o cacho assim Com esse rabo na testa É que quando você jogar O seu cabelo para trás Ele vai dar um efeito degradê Não tem problema Os cachos voltam É muito volume Olha que lindeza Um arraso né meus amores Então é isso Se vocês gostam de cacho definido E de bastante volume Curte aí esse vídeo Se inscrevam no canal Me sigam lá no insta E até o próximo vídeo Beijinho e tchau